Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas o vídeo de hoje é muito interessante convido você para assistir se você tem dúvida em relação artrite anemia se tem dúvida se os dois tem alguma relação se você tá com suspeita foi diagnosticada com anemia e tem artrite reumatoide vamos assistir esse vídeo até o final para você tirar suas dúvidas o passo a passo sobre artrite e anemia vamos lá assistir o vídeo a doença crônica é aquela que persiste por três meses ou mais em um âmbito mundial a anemia por doença crônica é o segundo tipo mais comum de anemia doenças crônicas frequentemente levam anemia especialmente em adultos mais idosos os quadros clínicos como infecções doenças autoimunes especialmente artrite reumatoide doenças renais e câncer causam muito frequentemente anemia por doenças crônicas há três formas pelas quais essas doenças podem causar anemia que a supressão da produção de glóbulos vermelhos na medula óssea a diminuição do ciclo de vida desses glóbulos vermelhos e problemas na forma como o corpo utiliza o ferro a supressão da produção de glóbulos vermelhos eles não costumam ser grave assim a anemia acaba se desenvolvendo lentamente e só fica evidente depois de algum tempo quando há um problema na forma como o corpo ele utiliza esse ferro a medula óssea ela não consegue utilizá-lo e acabar armazenando e criando novos glóbulos vermelhos como anemia por doença crônica ela se desenvolve lentamente e costuma ser branda normalmente ela causa poucos ou mesmo nenhum sintoma e quando ocorre esse sintoma ele geralmente resulta aí da doença que está causando anemia e não da própria anemia diagnóstico não existe exames laboratório de laboratório específico para diagnosticar a anemia por doença crônica por isso o diagnóstico é feito normalmente pela exclusão de outras causas de anemia e pessoas diagnosticadas com anemia por doença crônica os médicos podem realizar exames de sangue para diagnosticar o distúrbio vírus causado por essa anemia tratamento tratamento do distúrbio que está causando essa anemia é feito às vezes os medicamentos para poder estimular a produção de glóbulos vermelhos visto que não existe qualquer tratamento específico para esse tipo de anemia os médicos eles tratam o distúrbio que está causando ela então os medicamentos que estimulam a medula óssea e que produz esses glóbulos vermelhos geralmente são administrado aí suplementos de ferro ao usar aí a eritropeitina ou adepopetina para poder assegurar que o corpo reaja de uma forma adequada a esse da toda essa medicação tomar o ferro ou vitaminas complementares não ajuda se não for usada as aí com a eritropetina como já havia dito e a darbepotina então a artrite ela causa anemia bom quando os quadros clínicos como infecções como já falei das duas auto imunes especialmente a artrite elas aí tem as três formas pelas quais ela acaba causando isso que eu já havia dito que a supressão da produção dos glóbulos vermelhos na medula óssea mas quais são as doenças que podem causar a anemia alguns das principais causas de anemias como já havia dito inclui aí a carência de vitaminas para poder produzir adequadamente os glóbulos vermelhos do sangue do organismo que precisa de nutrientes essenciais pode também ser defeito na medula óssea sangramento doenças genéticas as doenças auto imunes que eu já havia dito e também as doenças crônicas mas quais são os sintomas então da anemia crônica alguns sintomas se dão pela queda dos glóbulos vermelhos que são ocorrência de sangue nas fezes perda de peso olhos amarelados fadigas falta de apetite tontura apatia e vontade de comer substâncias não alimentares como arroz cru ou outros tipos de alimentos tá é o que leva uma pessoa aí a ter uma anemia né uma anemia grave as anemias pode ser causadas como já havia dito por deficiência de várias nutrientes como ferro zinco vitamina b12 e proteínas porém ela pode ser causada pela deficiência de ferro denominada e anemia ferro priva que é muito mais comum que as demais tá estimas aí que exista 90 por cento dessas anemias causadas pela carência de ferro lembrando sempre que a anemia ela é muito grave ela pode começar branda moderada e chegar grave em geral ela tem as suas causas principais com produção de hemácias como por exemplo na deficiência do ferro e também na anemia aplástica que a diminuição da sobrevida das hemácias por aumento da destruição como as anemias hemolíticas é bem complicado nome gente mas lembrando que anemia é sempre grave dependente do seu grau e principalmente quando se trata da gente com doenças crônicas doenças autoimune espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite hematoide muita lenda juntas tchau tchau e aí gente deixa a opinião de vocês em relação a artrite e a anemia você já foi diagnosticada você já se tratou deixa aqui nos comentários compartilhe com a gente para que outras pessoas possam ver também tá é muito importante os comentários os joinhas tá ajuda muito o canal é e aí falando em anemia a gente é muito sério a gente não pode deixar né de estar tratando é porque é muito sério atualmente quando já está junto com a frente né que daí se torna mais complicado como que vocês estão tá tudo bem com vocês espero que vocês estejam super bem relação a dor tá tudo legal tá tudo no controle tomar que seja tudo bem também bom vou mandar mais um beijo abraço que eu gosto muito gente de ler os comentários e deixar anotado tudo certinho é eu queria mandar um abraço deixa eu ver aqui deixa eu só virar para cá eu queria mandar um abraço para o Gleidson Alves tudo bem Gleidson ele comentou aqui no vídeo sobre a costocondrite ele disse e não é que isso apareceu em mim agora tem que mudar minha rotina para que isso não me acompanhe pelo resto da minha vida Deus me livre parabéns pelo vídeo muito informativo e útil muito obrigado Gleidson seja bem vindo aqui ao canal artrite é fico muito contente força e se você fizer o tratamento certinho vai dar tudo certo meu amigo vai ter uma qualidade de vida normal aí tá bom força aí grande abraço e continue comentando para saber como que é que você tá como que tá sendo seu tratamento tá bom um grande abraço aí para você é eu quero mandar também um grande abraço para Maria Célia Morim tudo bem Maria Célia também por serial killer tá tudo bem serial killer tudo bacana espero muito que esteja tudo bem com você e deixa eu ver mais aqui gente eu fico muito contente de responder todos vocês tá e peço para que vocês é sempre deixe aqui nos comentários que vocês estão achando do vídeo tá é muito importante tá bom gente quero mandar um beijo para minha amiga Ayla tudo bem Ayla ela sempre tá aqui participando e também participando do grupo do WhatsApp gente lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui fixado vai estar as redes sociais do artrite onde você pode estar participando do grupo do WhatsApp o Facebook tem lá o grupo e tem a página tem o Twitter o Instagram tá fica à vontade para você participar aí das redes sociais do artrite reumatoide aí ela tá comentando é no vídeo sobre deixa eu ver aqui eu acho que foi na última live que eu fiz a live que passou aí que é sobre é será que eu estou no outro grupo de risco a ela falou nossa eu sou muito só durmo com o ventilador ligado e sinto muito calor você realmente é muito ruim muito ruim mesmo né Ayla eu também sinto muito calor muito 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 é nossa é horrível né é ela também comentou eu falava isso para as pessoas e elas não entendiam em crise dói tudo até o couro da cabeça e minha pele também só da roupa encostar na pele já doía é que nesse vídeo aí para você que não viu convido você para se inscrever e ver o vídeo tá que fala muito aí é se a gente tem um grupo de risco em relação ao coronavírus e Ayla comentou sobre isso né que dói o couro cabeludo né é muito ruim né Ayla até chegar o diagnóstico muito sofrido eu não tenho deformidades aparentes só o pé direito que tinha começado um joanete mas diminuiu um pouco vou terminar aqui de ver é só que diminuiu um pouco depois que comecei o tratamento olha que bom é é sempre bom a a gente começar o tratamento sempre cedo viu gente porque daí já ajuda bastante em relação a a progressão da doença as deformidades ela para né a doença fica parada e não vai mais para frente causando aí deformidades tá um beijo também para aline pereira beijo aline tudo bem ela tá comentando que canal incrível seu desejo muito sucesso para você também seu youtube aline deixa que o seu canal aqui nos comentários tá meu amor à vontade um abraço e um beijo para roselita santos também a boa noite boa noite boa noite meu amor ele tá tudo bem ela eu gostaria de saber se corremos mais risco sim se você tem artrite artrosa fibromialgia lupus alguma doença autoimune ou crônica sinta no grupo de risco tá roselita é um abraço também pavanete souza para maria graça boa noite beijo para vocês fiquem todos com Deus a gente e obrigado aí para você estar sempre fazendo parte aqui do artrite ramatóide vocês sempre estão ajudando gente força no like nos comentários no compartilhamento do canal dos vídeos tá aqui embaixo já falei tem as redes sociais do assistir você ficar à vontade aí para interagir com artrite é deixe sua opinião em relação ao vídeo em relação é artrite anemia tá compartilhe com a gente aqui lembrando que é de segunda a sexta-feira às oito da noite tem sempre aí um vídeo novo em relação a doenças autoimune as doenças reumáticas tá e fica à vontade para você se inscrever e não esqueça de ativar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo aí você ser notificado pelo youtube e nos domingos às oito da noite eu tenho uma live onde a gente bate um papo bem legal bem descontraído bom gente ó um grande beijo fique com Deus eu volto amanhã com mais um vídeo tchau gente fiquem com Deus tchau